Nesse vídeo, mais uma vez, iremos falar sobre Mercado Pago. Mais uma pesquisa que chegou aqui em relação ao Mercado Pago, ok? Então, vem comigo! Fala, pessoal que acompanha o canal Silveira CX. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje, quero compartilhar com vocês mais uma pesquisa que chegou aqui na minha caixa de e-mail, ok? E agora, vou te mostrar aqui o que eles estão me perguntando. E se gostar desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Bom, pessoal, já com o e-mail aqui aberto, aí eles falam o seguinte. Queremos muito saber um pouco mais sobre a sua experiência recebendo com Mercado Pago Ponte. Levará menos de um minuto. Bom, pessoal, para quem não sabe, recentemente eu pedi aqui uma máquina, uma maquininha de cartão do Mercado Pago, simplesmente para fortalecer aqui o cartão de crédito, o Mercado Crédito, etc. E aí, eu vou estar utilizando ela agora aqui aos poucos, para fazer algumas vendas. E irei mostrar se isso vai ajudar em alguma coisa aí, né? Então, galera, já acompanha o canal, viu? Temos muitos vídeos aqui no canal a respeito do Mercado Pago, né? Da função crédito, do Mercado Crédito e etc, ok? E aí que ele fala o seguinte, completar a pesquisa, né? Você vai dar um toque aqui, ó. E vamos ver aqui o que ele fala. Mercado Pago, queremos saber sua opinião, levando em consideração a sua experiência de compra da maquininha Mercado Pago Ponte. Qual a probabilidade de recomendar a ponte para outras pessoas? Bom, pessoal, aqui na minha opinião, tirando a taxa de juros, né? Eu vou colocar aqui 10, né? É uma maquininha muito boa, tá muito rápida aí as transações, né? Não fica bugando. Bem legal, viu? Que bom, qual é o primeiro motivo pelo qual você nos classifica dessa maneira? Bom, pessoal, nesse caso eu vou estar classificando aqui pela qualidade e funcionamento da maquininha, viu? Que eu achei muito top, tá? Muito legal mesmo. E aqui é o seguinte, conte-nos um pouco mais, por favor. Por que você recomendaria a Mercado Ponte? O que gostou? E aqui eu coloquei a praticidade e a disponibilidade do dinheiro, né, galera? Que ela é bem prática aí pelo aplicativo, né? Na mesma hora você faz esse tipo de transação. E a disponibilidade do dinheiro, né? Em alguns segundos aí, o dinheiro já está disponível na sua conta, né? Muito top, ok? Super recomendo. Vou estar deixando aqui abaixo o link da maquininha para você estar comprando também. Se por acaso você ainda não recebeu a função crédito aí, né? No Mercado Crédito e nem a função crédito no seu cartão. Isso vai te ajudar bastante aí, viu, pessoal? Fazer essa movimentação aí nas plataformas do Mercado Pago, né? Com certeza vai te ajudar demais, ok? O próximo passo aqui ele vai perguntar o seguinte. Você ainda não efetuou cobranças na sua maquininha Mercado Pago Ponte. Qual o principal motivo? Nesse caso aqui, pessoal, vou na segunda opção, né? Não preciso usar a maquininha no momento. Comprei mesmo quando eu falei aí para vocês, né? Só para dar impulsionada aqui, né? Em algumas vendas para movimentar, né? Também a questão da maquininha para estar me ajudando aí mais na plataforma, né? Para me dar mais assim um moral, ok? Aqui a próxima pergunta é a seguinte. Por que escolheu o motivo não preciso usar a maquininha no momento? Aí eu coloquei aqui a primeira opção, pessoal. Eu estou ativo, mas não estou tendo vendas, né? Que ainda não comecei a utilizar, ok? Aqui a próxima. Quais serviços da Mercado Pago você conhece? Possibilidade de ter um cartão de débito virtual? Aqui conheço, né? Pagar com QR Code? Conheço. Possibilidade de ter acesso a um crédito? Conheço. Cobrar com link de pagamento? Conheço. Pagar boletos e tributos? Fazer recarga de celular e cartão de transporte? Conheço. Possibilidade de gerar rendimentos com dinheiro na sua conta? Conheço. Possibilidade de ter um cartão de débito físico? Conheço. Receber pagamentos com código QR? Conheço. E aí você vem em seguinte, né? Você usa outras marcas de maquininha para fazer vendas com cartão de débito ou crédito? Não, né, galera? Eu só utilizo aqui no momento a maquininha do Mercado Pago, ok? Muito fácil, né, galera? Muito simples e rápido, né? Já foi aí respondido a esse questionário, né? Bem prático aí. E eu sempre falo, né, pessoal? Que as pesquisas que você receber aí do Mercado Pago é sempre bom você estar respondendo todas, né? Que isso pode te ajudar na hora de conseguir um crédito aí, tá bom? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí um forte abraço, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!